E no município de Rio Branco, secretários de prefeitura, empresários, foram alvos de investigação por suspeita de desvio de dinheiro público. E ao vivo, mais uma vez ao vivo, Giovanni Júnior, o homem do chapéu, tem notícia. Vai, Dígio. Muito bem, Edivaldo. Desde as primeiras horas da manhã, a região oeste do estado de Mato Grosso está bastante movimentada. As imagens demonstram a movimentação da Polícia Judiciária Civil, que deflagrou a Operação Delivery. São vários policiais que estão incumbidos no cumprimento de ordens judiciais. De acordo com as informações, a Operação Corrupção Delivery para o cumprimento de 22 ordens judiciais de prisão, buscas e apreensões, sequestros e bloqueio de bens e afastamento de cargos de investigados por corrupção na Prefeitura de Rio Branco, na região oeste do nosso estado. Três secretários do município de Rio Branco e um empresário que mantinha contratos com a Prefeitura da cidade são alvos da operação. Os envolvidos no esquema são investigados pelo delito de associação criminosa, peculato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Conforme a investigação concluída pelas investigações do delegado titular que está presidindo o inquérito, houve desvio de recursos da Prefeitura com lançamento e pagamento de serviços não realizados por meio de notas fiscais emitidas por uma empresa com as iniciais JRP, que é investigada também pela Polícia Civil por um esquema que fraudou o concurso público na Prefeitura de Mirassol do Oeste. A operação é coordenada pela Delegacia de Rio Branco e conta com o apoio das unidades da Polícia Civil de Mirassol, Araputanga, São José dos Quatro Marcos e a Primeira Delegacia de Cáceres e a Diretoria Metropolitana. Estão sendo cumpridos quatro prisões e buscas contra secretarias municipais de finanças e de administração, o procurador e chefe de gabinete da Prefeitura e o empresário. Os servidores municipais também foram afastados judicialmente dos respectivos cargos. Na casa de um empresário foi encontrado quase R$ 7 mil em espécie, além de um armamento também que acabou sendo apreendido. Ainda está em continuidade toda essa situação que foi deflagrada desde as primeiras horas da manhã de hoje. Edivaldo?